O pacote é... Acho que eu vou ter que pegar isso aqui, hein, tropa. Acho que eu vou ter que pegar essa paradinha aqui, mano. Deixa eu comprar aqui, ó. Quanto que é pra entrar no desconto aqui? É 11? Opa. 13, né? Olha, caixa do zona ali, filho. 13. Boa. Não vem o... Que miséria é essa, doido? Não vem o... Opa, vem um negocinho aqui, hein. Mano, eu acho que isso daqui deve dar pra trocar aqui no passe, quer ver, ó. Recompensa. Aí tu vem personalizar. Aí tu troca aqui, ó, não é? Tempo limitado. Tem cabaré essa noite, eu ia eita que eu no bruseira, tá on. Valeu, Peterson Monteiro, mando um salve, cara. CLV no bruseira, QNTS HRS de live HJ. Meu Deus do céu. Família, às vezes quando vocês mandam um superchat pra sair mensagem de voz, vocês têm que mandar, tipo, a palavra completa. Por exemplo, hoje vocês têm que escrever H-O-J-E. Manda um salve pra Dinalva Narigudo TMJJJJ, meu cria. Vamos junto, um salve pra Dinalva aí, ó. Um beijão, é nóis, brigadão pelo carinho. Hein, rapaziada? Que nem eu tava falando pra vocês, não fica abreviando palavras, senão sai tudo zoado na mensagem de voz, tá ligado? Não, sai tudo torto, família. Sai tudo torto, filho. Pô, ainda não dá pra pegar, né? Ainda não dá pra pegar. Será que naquelas caixinhas lá rola? Eu acho que não vai rolar não, velho. Eu acho que aqui não vai rolar não. Ó, comprei 51, velho. Mano, isso aqui só tá vindo só um... Oxi, cadê as caixinhas que eu tava comprando, filho? Né, era isso aqui que eu tava comprando não, tá? Eu tava comprando umas caixinhas que tinha a probabilidade de vir. Naquele ali eu só tô comprando embleminha. Cara, entendi, foi a nada, tropa. Mas tá bom, né? Ó, especial diário, já peguei, beleza. Vamos ver o que que chegou de novo no evento aqui, rapaziada. Ó, é o evento aqui. Esse aqui é o quê, velho? Ó, ganhou uma Alpe. Boa. Vai ganhar uma Alpe aqui, hein? Outra parada, filho. Vamos aqui. Eventos. Escolha Royale, ó. Já tem um evento meio doido aqui, hein? Isso aqui é pra quê? É um emoji? Deve ser emoji do Álvaro, né, mano? Tem umas granadas meio doida. Vou tirar umas paradinhas que eu já tenho, ó. Isso aqui eu vou tirar. Eu vou tirar... Essa caixa da escara aqui. Valeu pelo superchat aí, ó. Do player. Tamo junto, meu cria. É nóis. Rapaziadinha, deixa aquele likezão, família. Vamos que vamos, meu parceiro. Apeludo. Eita. Quase 15 mil pessoas na live aí, família. Tamo junto, mano. Convoca geral, hein? Livezinha da madruga tá pocando, filho. E deixa o like, rapaziada. Ó, embaixo de mim tem uma barrinha de like. Vamos bater esses 10 casão, família. Vamos bater os 10 casão aí, mano. Faz a boa. Aí, ganhei. Cadê o link da lojinha? Tá na descrição, rapaziada. Tá na descrição. Pronto. Já peguei esse emoji. Beleza. Primeiro evento já foi. Token Royale. Vamos dar uma analisada. Beleza. Mano, eu tenho tudo desse evento, menos essa... Essa vector aqui, tá ligado? Então eu vou girar só pra tentar pegar essa vector mesmo. Ó, o cara fica aqui doidão, né, tropa? Que isso? Ó, vem bom... Opa, pegou um negocinho que eu acho que dá pra trocar por ela, hein? Aí. Ó, isso aqui dá pra trocar. Não dá, ó. Troca. Troquei. Coisa boa. Já ganhei a vectorzinha que eu não tinha. Equipar. Deixa na mão do homem. Missão rápida. Vamos ver esse evento. Não tá dando pra clicar. Passe e boia. É o passe que eu já atualizei. Incubadora. Opa! Chegou nova incubadora, tropa? Olha! Chegou nova incubadora. Família, já sabe que o pai vai ensinar o bugzinho pra vocês, né? Já sabe que o pai vai ensinar aquele... Mano, isso aqui vocês não veem em qualquer live. Só na minha, tá, tropa? Só na minha que eu ensino todos os macetezinhos do jogo, ó. Então tem aqui. Essa skin, mano, que na minha opinião é muito feia. Se vocês pretendem aí gastar dinheiro com essa incubadora, eu não aconselho, porque eu não gostei muito dela. Mas, enfim, ó. Conjunto. Jaguá da Caatinga? Que isso, irmão? Não, Jaguá da Caatinga não é por isso. Não é possível, não, mano. Eu já vi, tipo, o bagulho de Jaguá Tiringa, não é? Jaguá Tirica. Bagulho assim, que é meio que uma onça também. E aí tem meio que essas peles assim, né, tropa? Agora, Jaguá da Caatinga é foda. Porque Caatinga é bagulho que tá fedendo, tá ligado? Você chega no teu parceiro, ou naquela mina como, que não tá jogando aquele desodorante, aquele Rexona. Aí você tá na mó caatinga hoje, tá ligado? Tipo um bagulho assim. Ou senão você vai jogar uma bola, você vai pra academia, você chega em casa. Ah, hoje eu tô na mó caatinga. Aí o bagulho vem. Jaguá da Caatinga é foda. Ó, onça da caatinga. Jaguá da mata, onça da mata. Esses daqui tem os nomes normais. Agora esses daqui de cima é foda. Caatinga é do Nordeste. Oxi, pessoal do Nordeste, eles só vivem na Caatinga, só é tropa. Você é louco? Caatinga, bioma brasileiro. Que isso? Não, vocês não estudaram na mesma escola aqui ou não, mano. Na minha escola não ensinou isso aqui não, rapaziada. Na minha escola não ensinou isso aqui. Vou pegar o ID da fera aqui, ó. Que mandou os pochetes pedindo pra adicionar. Adicionar. O cara mandou tudo espaçado, mano. Que miserável, tropa. Pronto. Procurar. Ah, não. Aí você manda... Não, você ramelo. Ah, eu acho que eu... Acho que faltou um 4 e um 5 aqui no final. Aí, ó. Ih, rapaz. Tô de comércio de amigo lotado, tropa. Deixa eu descer aqui, ó. Tem que excluir alguém, né? Algum miserável. MRS PPK. E a piaca. E a piaca. Vamos, Abraão. Adicionei. Vamos lá. Qual é o evento que a gente tava? Era da incubadora, né? Então, vamos lá, rapaziada. É o seguinte. Esse evento da incubadora, ele funciona da seguinte forma. Você vai girar, tá ligado? Ó, eu tenho 110 títulos da incubadora. Eu vou ver até se eu consigo resgatar mais aqui, ó. Coletar. Olha. Dá pra mim pegar 3 cubo mágico, tropa. 1. Ó, 2. E 3. Dá pra pegar cubo mágico. Tem alguns bagulho que não tem. Já possui, já possui, já possui, já possui. Já possui tudo, né, filho? Isso, continha. Tá gemada, né? Mas vamos aqui, ó. Token FF. Aqui, putz, só tem um diamante royale, né? Não tem da incubadora, mano. Token de guilda. Olha, mano. Tem arma royale, tem diamante royale e não tem da incubadora. Isso aí é ro... Mas vamos lá. Vou ensinar pra vocês como é que funciona aqui o bugzinho da incubadora. Beleza, tropa? É o seguinte. Mano, vocês vão esperar cair ou num projeto, tá ligado? Ou numa pedra. Pelo avisão? Então, eu, nesse caso, eu só preciso de um projeto, porque eu tenho 10 pedras. Não, vou precisar de pedra também. Esqueci só que é 12. Então, ó. 12, 15, 18. Vou precisar de mais 8 pedras. E preciso de 5, 6, 7. 7 projetos, tá ligado? Aí eu vou falar pra vocês. Conforme cair na pedra ou no projeto, vocês fazem o giroclico. Nobru vai ter campeonato hoje? Ontem, PVP jogou. Ó, não. Ontem eu dei aula. Ontem eu não joguei. Ontem eu dei aula, tropa. Que isso? Campeonato ontem eu dei aula. A gente ganhou o campeonato ontem foi por causa do Nobra. Cê está ligado, né, tropa? Quem não? Ó, quem jogou ontem? Foi esse, Serol, mano. Que racha e boca só a trollagem, os dois, mano. Os caras... Mano, os caras ficavam viajando com um bagulho que eu não sei quem eles ficam imitando, rapaziada. Ficavam... Você quer com leite ou sem leite? E eu, mano, que porra é essa de com leite ou sem leite, tropa? Os caras é doente, mano. Valeu, Gui Ribeiro. Brigadão. Tô sempre presente na live. Sou o menino que você curtiu a foto ontem. Sempre tu presente na live. Sou o menino que você curtiu a foto ontem. Me adiciona. 206.957.336 Eu escolhi alguém que não entra aqui, ó. Adicionar. Ó, tá adicionando. Oxe, mas você tá no bronze, cara. Você começou a jogar o quê? Foi hoje, é, filho de rapariga? O cara tá no bronze, tropa. Não tá nem entrando no Free Fire. Tá pedindo pra mim adicionar o miserável, mano. Valeu, Alexandre Xande. Muito obrigado aí pelo superchat. Nobru, me manda, Dima, por favor, pra mim, compra o passe de elite e 218.660.064 Mano, o cara me mandou 11 reais, tá ligado? Ele me mandou 11 reais pra comprar o passe de elite. Deixa eu ver quanto que daria de diamante esses 11 reais dele, rapaziada. Só pra eu ter uma noção. Adiciona, por favor, no bruseira. Sou teu fã 10.976.203 Beleza. Mano, aqui, ó. Diamantes Free Fire, ele mandou 11 reais. 11 reais daria pra ele comprar... É, daria pra ele comprar uns 300 e pouco, 400 diamantes, rapaziada. Dá pra atualizar o passe com isso? Ou não? Agora eu não... Agora eu não tenho como ver, né? Quanto que eram as opções aqui, rapaziada? Eu paguei 700 e pouco em um. E quanto que era o primeiro aqui pra atualizar o passe? Alguém no chat aí sabe, mano? Se eu voltar a live, eu acho que eu consigo ver, né? Voltar a live um pouco aqui. Beleza. Mano, ou ele tá de brincadeira comigo, rapaziada. Os 11 reais que ele mandou, daria pra ele comprar 285 diamantes. Que eu tô vendo aqui que custa 10 reais. E o passe... O passe, meu parceiro, o passe é 250 diamantes, tropa. 250 diamantes, mano. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Só que assim, eu vou dar uma moral pra ele, mano. Eu vou dar uma moral pra ele, tá ligado? Eu vou mandar um diamante pra ele com esse superchat que ele me mandou aí. Vai, tropa. Vou dar essa moralzinha pra ele, né, mano? Vou colocar aqui 21 de 2001. Bota o meu CPF. Meu número de telefone. Aí fala se o Nobruzeira não é um... Aqui é live do Nobru ou live das pidanças. Me dá um foguete a Elon Musk dos caraios. Me dá... Ô, cara, aqui é a live do Nobru ou a live das pidanças. Me dá um foguete a Elon Musk dos caraios. Esse superchat foi bem sincero, ô sequela. Papo reto, irmão. Moleque, caiu um pix na minha conta hoje que eu fiquei até surpreendido, rapaziada. Fiquei surpreendido com o que aconteceu. Mais uma vez. Pronto. Agora deixa eu mandar o... O diamante do garoto ali, né, tropa? Quando cai... Quando cai no meu inventário ali, eu já mando pra ele. Resgata no meu inventário. Show. Valeu, família. Obrigadão pela presença geral. Quase 19 mil pessoas aí. Vamos que vamos. Eu ia mostrar a incubadora pra vocês, né, tropa? Aqui, ó. Blau. Vamos lá. Então, ó. Já expliquei pra vocês, né? Se cair algum projeto, alguma pedra, é só fazer o bug do Girou Clicou. Pra quem não sabe o que é o bug do Girou Clicou, mano, é tu ficar rodando e clicando, rodando e clicando. Sem deixar meio que a máquina te roubar, tá ligado? Ó, vocês vão entender o que eu tô falando aqui, tropa. Calma aí. Vocês já vão... Já vão pegar a visão do que o Nobras tá falando. Resgatar. Qual que era o ID dele mesmo, rapaziada? O ID dele é... 21... 866... 60064. Verificar ID. A conta dele é CLS. Pronto. Mandeu o diamante pra ele, hein, rapaz? Mano, eu vou até pegar esse ID dele. Pra eu ficar de olho aqui, rapaziada. Pra eu ficar de olho pra ver se esse miserável ele vai comprar mesmo, mano, ó. O ID... Mano, eu vou deixar só salvo no bloco de notas aqui, ó. O ID dele é 21-8660064. Vamos ver se ele já tem um passe? Não, né? Ó, tá online, tá online. Ó, não tem um passe ainda, ó. Tá azulzinho. Quando eu quero ver se... Mano, eu quero ver ficando amarelo, hein. Ele é brabo, ó. Vem x1 fraco. Porra é essa, rapaz? Tomando os outros de fraco aí, cara. Mandei o diamante pra ele, tropa. Mandei o diamantezinho. Ó. Calma aí, que o meu fone prendeu aqui, família. Aí, alô, alô, alô. Tô me escutando, né? Show. Vamos lá, então. Valeu pelo superchat aí também. Do Adonis, Leandro. É nóis, rapaziada. Valeu, Destaque TV. Oi, vida. Saudades. E aí, Jaqueline? Um beijo, morena. Como é que você tá, meu amor? Valeu, Bruna Passos. Brigadão pelo superchat também. É nóis. Vamos lá. Vou ensinar o bugzinho pra vocês aqui, ó. Vem lá, ó. Deixa girar, família. Calma, calma. Sem pressa, tá? Ó. Boa. Peguei nada nesse. Tá bom. Salve, Nobru. Só tem um item que me deixaria feliz. Me adiciona um 33863467. Que isso, cara? Moleque, o tanto de gente tá pedindo pra você. Adiciona meu irmão um bilhão 954.157.620. Por favor, apelo. Que aí, senão, mano. Eu não vou conseguir fazer nada. Nobru, no antigo evento que jefão escolheu o chat para ganhando parou em mim, mas como o chat tinha travado o N, ganhei a Angelical Branca, me dá um codiguinho PFV da Moral no Instagram lá. Meu Deus, vou ter que arrumar um codiguinho até da Angelical Branca. Meu cria, não tem mais codiguinho da Angelical Branca não. Só da Páscoa, filho. É só da Páscoa. Nobru, gosto muito de você, mano. Assisto todas as suas livres e te amo muito, mano. Mesmo não te conhecendo de perto, meu sonho e que você me adicione, espero entrar um dia em cálculo com você, mano, um bilhão e oito c... Apo, tem que fazer alguma coisa ali pra o bagulho parar de te roubar, tá ligado, família? Boa, boa. Ai, tá vendo? Eu falei pra vocês. Agora vocês vão ver o girou, clicou, família. Se prepara, ó. Ó. Eita, papai! Ó. Girou, clicou, girou, clicou. Só vem, família. Vem com o pai, vem com o pai que vem mais um. Girou, clicou, girou, clicou, girou, clicou, girou, clicou. Calma. Calma. Calma, é porque aquele ali veio muito roubado, tá ligado, Trapa? Aquele ali veio dois projetos e uma pedra. Ó. Dois projetos e uma pedra. Aí você vai na calmaria de novo, ó. Cinco tiquetezinhos e deixa girar. Deixa pegar alguma coisa, tá ligado? Ó, pegou de novo. Pegou de novo. Pegou dois. Aí vocês fazem o girou, clicou, ó. Passou um, passou o outro, ó. Girou, clicou, girou, clicou, girou, clicou. E aí, Simão? Cadê meu bug? Bugzinho tá funcionando mais, não é? Agora pronto. Calma, calma. Sem pressa, Trapa. Eu vou gastar esse chiquete aqui, mano. Porque o chiquete fica me atrapalhando, tá ligado? Ó, vamos ver onde vai cair, ó. Aí você dá um clique, ó. Boom. E aí, pedra? Tá vendo, ó. Quando cair em coisa ruim, vocês dão um clique também. Esse bugzinho aí, ó. Ó. Cliquei, nada. Cliquei, nada. Opa. Ó, o girou, clicou, hein, bebê? Ó, o girou, clicou, hein, bebê? Ó, o girou, clicou, hein, bebê? Ai, pedrinha. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui nunca falha, Trapa. Ó, girou, clicou, girou, clicou, girou, clicou. Clica. Ó. Coisa ruim. Vou clicar mais não, hein, mano. Opa, pedra. Tô igual um crackudo, né, mano? Calma. Só fazer o girou, clicou agora, ó. Girou, clicou. Eita. Girou, clicou, girou, clicou, girou, clicou. Girou, clicou, girou, clicou, girou. Ai, papai. Mano, vocês vão fazer no mínimo três vezes. Vai pegar, Trapa. Aí veio dois projetos, filho. Girou, clicou, girou, clicou, girou, clicou. Aí, ó. Não veio na terceira? Separa. Vai na manha. Família, vamos lá. Eu já tenho 14 pedras e 11 projetos, tá ligado? Ó, acho que já dá pra ir pegando uns negocinhos aqui já, hein, mano. Ó, peguei esse aqui, ó. Conjunto onça da mata. Peguei o primeiro. Beleza. Peguei o segundo azulzinho aqui também. Boa. Mano, agora os projetos pra esses daqui de cima eu já tenho, tá ligado? O que vai faltar é pedra, rapaziada. Porque, ó, são 12 pedras. Eu tenho 8. Então, falta um 4. 4 pedrinhas, mano. 4 pedrinhas aí pra gente tá pegando essas 12 skins aqui, ó. Conjunto jaguardo da caatinga. E conjunto onça da caatinga. Botou a roupa, você já fica fedendo na hora, Trapa. Opa, já veio um projeto. Eu acho que não ia fazer o bug pra vir a pedra, hein. Ó, ó, o giro clicou, bebê. Ó, 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 ó. Giro clicou. Ah, mano, eu sou muito bom nisso aqui, droga. Ó, giro clicou. Mano, vou falar o quê? Esquece, ó. Ó, ó. Vem com o pai, vem com o método, rapaziada. Vem com o método do Free Fire. Isso aqui não é curso, não, ó. É ensino ao vivo. Vocês viram a pedrinha? Ó. Ó lá, ó. Ah, era. Vou ser banido do jogo. Não é possível. Calma, agora você respira. Mano, onde é que eu consigo arrumar pedra, irmão? Eu preciso de pedra, Trapa. Eu vou te falar, projeto eu já tenho de monte ali, mano. Olha, isso aqui é bom, hein. Isso aqui é bom pra ganhar pedra, hein. Isso aqui é legal. Eu achei isso aqui interessante. Recarregue 1.500 diamantes. Quanto que é 1.500 diamantes? Dá pra eu dar uma analisada, se eu não tô fazendo loucura. 1.500 diamantes são 50 com. Mano, tá valendo a pena, hein. Acho que eu vou comprar aqui, hein, Trapa. Vou comprar aqui. Já pra nós fazer a boa. Senão não vai se dar mal, Trapa. Calma aí. 20 do 1 em 2001. Bota meu CP4458. Bota meu número de telefone aqui. Geral Pix. Gosto muito de assistir. Você manda beijo para Estados Unidos. Um beijo aí, ó. Pra todo mundo dos Estados Unidos. Esquece, rapaziada. O pai tá como? Internacional, filho. Além de ser o top 1 do mundo. Assistido aí. No Bru, meu sonho é jogar com você. Bora jogar. Por favor, ir 218.660.064. Valeu, Alexandre. Já anotei seu ID aqui, cria. Valeu, ó. Bruna Passos aí, ó. Um beijo pra você de tão longe, meu amor. É nóis, vida. Então, ó. Já comprei. Mano, anotei o ID aqui, ó. Mas é o mesmo ID de lá de cima, meu. É esse mesmo ID aqui, ó. Olha. 4, 7, 4, 30, 37, 40. Verificar ID. Resgatar. Pronto, resgatei. Olha o diamante subindo aqui, tropa. Aí, 94 mil. Aí eu venho aqui, ó. Recarga acumulativa. Boa. Já ganhou mais uma pedrinha. Ai, papai. Ó, assinatura. Não. É evento de recarga, né, ó. A pranchinha do tubarão. Vou equipar ela. E as panelinhas aqui também é boas pra equipar, velho. Primeira recarga, escolha. Mano, como tá vindo tudo atributado, eu vou escolher essa arma pra ver, velho. Vamos ver se essa MP5 que ela tá vindo atributada. A Garena ultimamente tá dando tudo atributado, rapaziada. Meu nome é Arlindo, mas pode me chamar de Lindo P que eu arperdi quando eu te vi. KKKKKKKKK me dá uma camisa do Fluxo PFVR Pinóquio. Que isso, cara. O cara primeiro ele me elogia, tá ligado? Ele fala que perdeu o ar quando me viu. Eu fui o primeiro a pedir pra você me adicionar. Dá essa moralzinha pra mim, meu mano. Sou teu fã das antigas. Sempre te acompanho. Lógico, meu cria. 10.976.203. Valeu também. Valeu, canal dos irmãos. Valeu, japonês. Muito obrigado aí, japonês. Pelo ID, meu cria. Japonês tá dos Estados Unidos também, tropa. Valeu aí pelo membro do Seven Nobre também. Valeu. Nossa senhora, tá chegando muito ID pra adicionar, tropa. Que isso, cara. Valeu aí, geral, que tá dando aquela moral. Te amo. Segue o Fluxo. É nóis, Alan Moraes. Mano, o GG da 26. Ele falou, pô, meu nome é Arlindo, mas o ar do meu nome eu perdi quando eu te vi. Aí, beleza, da hora. O cara mandou uma cantadinha ali pra mim. Já fiquei como? Calta estima lá em cima, né, tropa. Aí, depois, o cara vira pra mim e fala. Aí, tropa, tá vendo que eu falei pra vocês que a Garena, ó, ele está dando, ele está dando muita arma tributada. Olha isso aqui. Agora só vem arma tributada, filho. A maioria das armas é tudo tributada, rapaziada. Tudo tributada. Estou te assistindo daqui dos Estados Unidos. Me manda convite, por favor, meu. E 18.982.748. 133863467, adiciona, sou seu fã. Vou pegar o ID de todo mundo que mandou o superchat aí, já, tropa. Eu escutei na mensagem de voz, ó, CLS. Mano, CLS era só pra dar diamante pra esse miserável, né? Olha lá, atualizou o passe, hein? Atualizou, hein? Atualizou, hein? Atualizou, hein, rapaziada? Mandei diamante pro menor, menor atualizou. Mandei pra esse aqui também. Face de Bronx. Mandei pro Ozzy Player. 11 dias que o cara não loga, tropa. E esse mal, tem que entrar no Free Fire, cara. Vamos ver esse aqui, ó. R1. 12 minutos atrás que eu não loga. Vamos ver esse aqui também. Já adiciona o Apollo. Ó, tá aí. Tá Elite ou a fera, tá? Tá Elite, homem. Ó, GDT Japa. Beleza. Deixa eu colocar esse aqui agora também. Lequezinho. E qual que é o último aqui? Blau. É a Ruiva, né? FX Ruiva. Boa noite, Nobru. Coisa boa, hein? Manda um salve pra galera de Santarém, Pará. Te amamos. Coisa boa, hein, família? Nobru me dá o código da Páscoa PRF 2.294.424.843. Mano, cadê o bagulho, trapo? Que eu tava procurando. Eu tava procurando alguma coisa. Ah, achei, achei, achei. Ainda tem que voltar lá na incubadora, né, rapaziada? Pra gente terminar de pegar a incubadora, né? Família, dá uma segurada aí agora no bagulho de adicionar aí. Porque eu vou pegar aqui, fechou? Opa, não. Nobru, boa noite. Mano, um salve pra galera de Santarém, Pará. Tamo junto, rapaziada de Santarém, Pará aí, ó. Muito obrigado pelo carinho. Amo vocês, família. Tamo junto. Valeu pelo superchat aí também. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Do John Fack. O Mirzin Fé também. Manda lá no meu Insta, meu crio. Por que que tu tomou o banque? Quem sabe eu te ajudo aí, demorou? Vamos lá, mano. Eu tenho 10 pedras. Faltam só mais duas, família. Só mais duas, hein? Agora vai dar bom, vai dar bom, tropa. Confia. Opa! Peguei um projeto, hein? Girou, clicou. Girou, clicou. Girou, clicou. Vambora. Girou, clicou. Girou, clicou. Girou. Calma. Pegamos mais um. Dale. Dale. Ai, papai. Dale. Ai, papai. Dale de novo. Ai, ganhei duas pedras, mano. Girou, clicou. É muito roubado, parceiro. É muito roubado, família. Não tem como. Deixa eu vir aqui já, ó. Trocar. Esquece. Já fizemos a boa aqui já, família. Fizemos a boa da noite, ó. Trocar. Já troquei aqui pela onça da caatinga. Beleza. E troquei por esse aqui também. Bom. Vou abrir esse aqui pra equipar ele. Pra ver se a skin é maneira, tropa. Vamos ver. Nossa senhora. Ainda tá com a... Tá com a maquiagem do palhaço. Ficou muito feio, rapaziada. Ficou muito feio, cara. Deixa eu tirar essa maquiagem aqui, irmão. Nossa senhora. Tá muito feio isso aqui, cara. Tá muito feio. Não é gastando mó diamante pra pegar a parada. E depois eu já chego esculachando, né, tropa. Que isso, cara. Então vamos lá, ó. Já pegamos esse evento, esse e esse. Incubadora também. Escolha a Royale. Boa noite, Nobru. Manda beijo para Portugal. Um beijo aí pra rapaziada de Portugal, ó. Tamo junto. É nóis, família. Muito obrigado pelo carinho, hein. Pô, pior que eu já tenho tudo isso aqui. Então não tem necessidade de eu girar, tá ligado? Pra pegar, rapaziada. Gastando meu dinheiro pro Nobru me adicionar. Ah, mas o pai tá adicionando. Você é louco? Um salve aí pra vovó Irene. Tamo junto, vovó Irene. Ah, mano. Eu vou tirar essas duas paradas aqui. Plaus. Eu vou girar aqui, família. Mas não tinha o zóio de gato, né? Por isso não dava pra trocar por essas paradas aqui também. Beleza. Missões. Primeiro de abril, ó. Não sei nem pra que serve essas missões aí, tropa. Tá bom. BK no Free Fire. Comer 1 barra 25 cogumelos em forma de hambúrguer. Aí você ganha a coroinha, ó. Coroinha maneira, mano. Se não me engano, o Baque tava usando ela. Baquezinho apelão. Que explosivo? Que parada é essa aqui, tropa? Você pode responder 4... Ah, não. Não quero responder nada, não. Bodega. Magia da Granada. Zaldeta flamejante. Beleza. Então, mano. Eu acho que a gente já pegou tudo, hein, tropa? Ó. Esse aqui já pegamos, já pegamos, já pegamos. Pegamos também. Diamante royale. Vamos ver. Opa. Essa skin aqui ainda não, hein. Essa skin aqui ainda não. Ó. Deixa eu ficar clicando nela pra tentar fazer um bugzinho aqui. Tentar fazer a boa, né, família? Nada. O que é isso, cara? Vambora, 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 vambora. Vem logo. Tem que mandar o gemidão, né, tropa? Acho que eu vou ter que mandar o gemidão, hein, mano. Mano, um salve aí, ó, pros filhos aí, os irmãos do arte, valeu. O Guilherme e o João Vitor, um beijão e um grande abraço pra vocês aí, valeu? É nóis. Apeludo. Vamos lá. Ai, ó. Não foi apelhão. Eita. Agora vai. Esquece. Ah. O pai mandou. Tropa, eu vou dar uma maneirada no gemidão aí, porque já é 11 horas da noite, né, mano? Vai que o pai de vocês aí, a mãe, pensa em outra coisa, né, cara? É, entendeu? Daqui a pouco eu tô... Ah, é. Aí, o bagulho é meio estranho. Mano, apeludo. Que isso, cara? Deu ruim. Mano, ó o que o Elton Silva mandou de superchat, rapaziada. Boa noite, Nobru, sou seu fã. Mano, ó o que o cara mandou aqui. Boa noite, Nobru, sou seu fã. Eu sei que pra você não tem tempo... Calma aí, tropa. Eu só tô... Eu só tô parando de falar porque tá chegando um outro superchat aqui na minha cabeça e tá uma barulheira da peste. Mas, ó, cara. Boa noite, Nobru, sou seu fã. E sei que pra você não tem tempo ruim. Nem sol, nem chuva. Só venta. Salve pro Acre. O Elton Silva. É isso aí, vagabundo. O Elton Silva, ele tá de brincadeira comigo, né? Só venta. Que porra é essa de só venta, rapaziada? Agora pronto. Manda o vovô. Ah, vovó pilhão. Eita. Peguei, pai. Peguei, papai. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Que isso, irmão. Não vai, cara. Não vai, família. Nobru, o que que aconteceu com o Nobru Vlogs? Mano, o Nobru Vlogs deu uma pausa. Pra quem não sabe, eu tinha uma produtora. A chama da Quest. Ano passado. Mas eu não tenho mais essa produtora. Então, tipo, não tá tendo quem produzir os meus vídeos. Tipo, gravação, áudio e tudo mais. Então eu tô tendo que contratar uma galera nova. Reestruturar. Por isso que o canal Nobru Vlogs tá meio parado, tropa. Mas a gente vai voltar na ativa. E quando a gente voltar, esquece, mano. Vamos dar o nosso máximo aí, tá ligado? Girou, clicou? Mano, girou, clicou. Acho que nós pegamos, hein, tropa. Vamos ver, mano. Vou tentar. Girou, clicou, girou, clicou, girou, clicou! Mano, não foi, hein, tropa. Não foi, mano. Eu posso tentar mais uma pra ver se dá sorte, tá ligado? Girei, cliquei. É, mofi. Não tá dando muita sorte, não, mano. E aí, o que é que nós faz da vida? Mano, A em Zé da Manga? Meu Deus do céu, tropa. Eu não sei mandar esse meme. Deixa eu pesquisar como que é esse Zé da Manga aí, rapaziada. Eu não sei como que é esse meme, não, mano. Sem zoar. Vou colocar, ó. A em Zé da Manga. O que porra é esse aqui? Isso aqui é um vídeo meu, é? Zé da Manga meme do Nobru. Ah, Nobru. Por isso que eu tô chorindo, né? Porra de Zé da Manga, tropa. Não é meme meu essa porra não, viada. O cara tá falando que é coisa tua aqui, mano. Você é louco? Zé da Manga? Ah, Zé da Manga. Zé da Manga meme. Não, não. Vocês não querem que eu faça essa porra não, mano. Quem fez isso aqui foi o meu editor, tá? Ah, Zé da Manga. Que porra é essa, cara? Mano, eu acho que esse cara, ele se inspirou no gemidão no Nobruzeira, tá? Não é possível não, mano. Ah, Zé da Manga. Ai, que vergonha, viada. Meu Deus do céu, mano. Ah, mentira! Vai tomar no cu de Zé da Manga, cara. Mano, que mentira, parceiro. Que mentira, cara. Mano, não é possível não, tropa. Não é possível não, mano. Eu peguei o bagulho mandando o Zé da Manga, rapaziada. Peguei o bagulho. Esse cara mandou o emoji falando que precisava da dancinha do Tutus Tutus. Meu parceiro não precisou nem de dancinha. O bagulho já veio já só no Zé da Manga. Vocês dão risada, né, tropa? Meu Deus do céu, mano. Que mentira isso aqui, cara. Não, isso aqui foi... Foi mentiroso, hein, rapaziada? Esse aqui foi mentiroso, filho. Mas tá bom. Deixa eu dar um ok aqui, né? Já pegamos essa skin. Vou abrir ela também. Ah, não. Vou abrir não, vou abrir não. Vou deixar aqui essa skinzinha. Então vamos lá. Já pegamos, já pegamos, já peguei, já peguei. Opa, já peguei também. Olha! Caralho, que atiradeira braba, rapaziada. Olha isso. Mano, atiradeira muito braba, filho. O Freitas que gosta de azul, tá ligado? Essa atiradeira deve ter adorado, filho. Pra dar uns backtrack, tá ligado? Deixa eu abrir a paradinha do meu chat aqui, rapaziada. Pra não dar mole, tá ligado? Então vamos lá. Ah! Zé da manga! Já começo logo com esse aí, já pra não... Não tem muito BO, tá ligado, família? Aí, ó. Tá vendo que não é o Zé da manga que faz eu pegar as paradas? Vocês estão achando que é aí, ó. Mas não é, família. Não é. Diretamente de Floripa. Tamo junto no Bruzeiro. É nóis, mano. Obrigadão pelo carinho de geral aí, ó. Valeu, Volts, também. Muito obrigado pelo superchat aí do Peterson, do Coyote, Gui Ribeiro. Valeu, rapaziada. Que Deus abençoe todos vocês, hein, família. Opa! Veio um bagulhozinho lá, né, gente? Veio alguma coisa lá, né? Ah, era uma granada, né, cara? Era uma granada, mano. Peguei com um giro só, é, mano. Tem gente que tem sorte, né? Não é o meu caso, tá ligado? Opa! Falou em sorte, ó quem apareceu, bebê. Falou em sorte, tá lá, filho. Faltou só... Mano, faltou só essa M24, né, tropa? M24. Valeu! Valeu, Menezes, 067. Tamo junto, meu cria. Pô, Menezes, mas eu não tenho o código da Angelical Branca, não, cria. Já passou, já, tá ligado? Quando chegar outro código da Angelical aí, a gente conversa, tropinha. Mas tamo junto, moleque. Me parabenizou aí, ó, pelo top 1 do mundo no mês passado aí, mais assistido do YouTube. É nóis, meu parceiro. Pô, tropa, eu fico felizão, mano. Porque, tipo assim, quem faz eu chegar lá são vocês, tá ligado? Que nem agora. Agora tem quase 24 mil pessoas. E, mano, são 11h20 da noite, tá ligado? Então, mano, não tenho nem palavras pra agradecer. E aí, outra coisa, rapaziada, que eu ia falar... É... Basicamente, se vocês pararem, mano, pra olhar... Eu vou até pedir pra... Vamos engajar lá, rapaziada? Vamos engajar? Então, ó, deixa eu vir aqui explorar Stream Charts. Eu acho que é Stream Charts aqui, ó. Vamos descendo, descendo. Eu vou repostar agora, rapaziada. Vou repostar agora. Ó, no Bru. Mano, eu fui o único brasileiro, rapaziada. Pode ver, ó. Tem cara do Japão, dos Estados Unidos, americano, tá ligado? Outro do Japão. Esse aqui eu não sei nem de onde que é. Deve ser da... Isso aqui é o quê, tropa? É Polônia, é da Indonésia, né? Da Indonésia, da Espanha. Esse aqui é o quê? É de Marrocos, tá ligado? Então, mano, vou repostar agora. Ó, é por vocês, chat. Muito obrigado por tudo. Gratidão sempre. Vou colocar 3 barra 12. Calma aí. Ah, não tá. 3 barra 12. E aí, bota o emojizinho de concluído. Então, rapaziada. Vou repostar lá, mano. Todo mundo que tiver... Todo mundo que tiver... Todo mundo que tiver... Todo mundo que tiver Twitter, mano, comenta lá, engaja, retwita. Dá uma moral lá, rapaziada. Ó, tá lá no meu tweet agora. No Bru. Tá aqui, ó. Legal? Dá pra vocês, chat. Muito obrigado por tudo. Gratidão sempre. 3 barra 12. Já engaja lá, rapaziada. O bagulho comenta, retwita. Deixa o bagulho doido lá pra geral ficar sabendo que nós tá milhão, filho. Vamos botar aqui pro game agora. Vamos botar pra cá. O que que eu tava vendo? Eu tava vendo as paradinhas que eu já peguei, né? Eu ia equipar uma tiradeira, se eu não me engano. Cadê? Submetralha dele? Não. Fuzil de... Aqui, ó, blau. Valeu aí pelo superchat do canal dos Irmãos Duarte. Valeu, Coyote, também, ó. Valeu, geral, que tá dando a moral aí, hein? Tô, pra nós. Valeu, pessoal de Minas Gerais aí também, ó. Um grande abraço pra vocês. Seu miré, é nóis. Deixa eu pegar aquela M24 lá. Aqui eu pego rapidão. Só não girou, clicou. Acho que já dá pra pegar, ó. Girou, clicou. Aí, ó. Ah, ganhei a tiradeira, cara. Oxi, ganhei a... Ganhei a outra. Caralho. Fala do girou, clicou do homem. Tirei onda agora, hein? Tirei onda. Nossa senhora, tirei onda demais. Equipei aqui também. Beleza. Mano, acho que os eventos já foram, tá ligado, rapaziada? Peguei todos os eventos. Agora vamos ver o que que tem no correio, né, pra gente, ó. Beleza. Piscou isso aqui, ó. Tem alguma coisa da Páscoa. Avatar, ovos coloridos. Vixe. Lá ele. Já vou botar o ovão de tela ali já, ó. Já fica logo o ovão aqui já, família. Esquece. Já botei o ovo de foto de perfil ali, família. Caralho, mano. Olha que da hora. É como se fosse o... O gênio da lâmpada, né, tropa? Valeu, sim, QRA. Mano, um salve pra minha agência de passeios. O XU Passeios. Mano, valeu aí... É a XU ou é o XU? Não sei, né, mano? É um dos dois. Valeu, XU Passeios. Tamo junto. É nóis. Sucesso aí com os passeios de vocês de agência de turismo. Muito obrigado aí pelo carinho. É nóis. Valeu, Jack. Muito obrigado pelo superchat. O bagulho é logo o... O que vai ser emoji aqui, mano? Onde é que ele fica? Vou vir aqui. Coleção. Vai, ele fica aqui, né? Não, fica aqui, não. Onde é que fica essa emoji? É emoji. Fica em emoji, eu acho, hein, tropa? Aqui, ó. Blau. Equipei, eu acho, hein? Valeu pelo membro aí também do Thiago. É nóis, Thiagão. Lá, ele. Trollar. Mentira, que o cara me trollou, tropa. Deixa eu ver. Mano, um abraço pra minha agência de turismo. XU. Pá. Mano. Que cara doente, tropa. Que cara doente. Eu não consigo nem xingar ele, porque o nick do cara é 100 QRA, tá ligado? Mas, mano, que miserável, rapaziada. Eu não entendi, mano. Eu não tinha pegado a visão, tá ligado? Do XU para os peixola, tá ligado? Não tinha. Cara, eu fui muito leigo agora, hein, mano? Como é que eu caí nessa daí, tropa? Ai, meu Deus do céu. Eita, peste. Olha a incubadora aqui, como é que vem também. Nervosa, filho. Ó, a coroinha tá aqui, filho. Vou equipar ela. Vou equipar. Vou fazer uma skin com essa coroa aqui, mano. Mano, aquilo ali era do Ouro Royale? Eu nem vi o Ouro Royale, né? O Ouro Royale eu já tenho. Esse gelo aqui, não. O coelhinho também, não. Ó, MP5. Essa MP5 é atributada, hein, rapaziada? Aquela MP5 ali é atributada, hein? Ó, arma. Submetralhadora. Ó, poxa, ela não tá vindo mais atributada, não é? Que isso, cara? A minha veio atributada, não sei porquê. Aqui é pra despertar o Álvaro, né, mano? Aqui é pra despertar o Álvaro. Adiciona aí, ô nariz. Deixa eu te adicionar aí, ô, Perterson. Calma aí, mano. Deixa eu vir aqui, adicionar. Beleza, botar o ID. Pronto. Vixe, tem que excluir alguém, cria. Deixa eu excluir alguém aqui, cachorro. Calma aí. Desce, 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 desce. Aqui já dá pra... Me dá um codiguinho, então sou o da Angelical, que já travou e não ganhei mil e noventa e quatro milhões novecentos e treze mil quinhentos e cinquenta e cinco APFV. Meu cria, deixa eu te falar. Você aí que tá pedindo o codiguinho, mano, quem que é? É o Leandro Salomão. Mano, tá rolando a lojinha do Nobru, cria, que você consegue assistir minha live do começo ao fim e ganhar muitos pontos pra trocar por várias recompensas, tá ligado? Eu vou mostrar uma dessas recompensas aqui pra você, ó, da F11. Essa aqui é a minha loja, a lojinha do Nobru. Tem PIC, cesta básica, PC Gamer, cadeira Gamer, iPhone, Xiaomi, mouse Gamer, teclado, uniforme autografado, mousepad do Flux, gift card e tem codiguinho também, beleza? E tudo isso vocês podem ganhar aí, rapaziada, só assistindo a minha live, tá bom? Então eu vou passar um videozinho aí pra explicar melhor pra vocês. Pera aí, tropa. Opa, opa, você acabou de chegar na lojinha do Nobru e eu vou te explicar as regras. A primeira e mais simples, tem que ser inscrito no canal e tem que tá com o fim ativado. E pra você não enganar ninguém, o Nobruzeira é pra frente, ele sabe, tem que comentar a cada 30 minutos pra poder participar dos sorteios e contar pontuação. E se você quer saber como vai receber suas recompensas, porque tem muita coisa, tem PIX, tem gift card, tem codiguinho, tem celular, tem computador, É só você ler que em cada uma das recompensas tem a descrição de como se cadastrar e receber certinho os seus presentes. E é o seguinte, hein? Essa loja dura 3 meses e daqui a 3 meses vem outra lojinha pra você poder acumular prêmio. Tá esperando o que, meu mano? Tá esperando o que, meu mano? Então é isso, rapaziada, tá explicado aí pra vocês. Lembrando que vocês têm comentário de 30 em 30 minutos pra ganhar os pontos aí. Nobru, bora jogar juntos, por favor. Vixe Maria! E como é que dá pra vocês verem aí? Ah, Nobru, é... Nobru, gastei 100 reais pra você me adicionar. Exclamação pontos, ou senão vocês logam na conta de vocês aqui, rapaziada. E aparece aqui, ó, os pontinhos de vocês. E aqui sempre fica o ranking, beleza, trapa? Vou dar um F5 aqui agora, ó. Mostra aqui que o Julinho e o Bruno tá empatado, a Kyla já tá logo ali atrás também, depois Vitinho X, Marcos Paulo, todo mundo, beleza, trapa? Então, é isso. Acho que ficou bem explicado aí pra vocês sobre a lojinha do Nobruzeira. E todo dia tá rolando a lojinha, tropa. Então, todo dia que você estiver aqui na live, mano, você sempre vai estar ganhando ponto, tá ligado? Mano, esse aqui é o que mais me interessa, hein? Que skin é essa? Edição limitada? Caralho! Que isso, parceiro? A skin é edição limitada, família. Olha isso aqui. Mano, que skin braba, rapaziada. Que skin braba, mano. Que skin braba. Mano. Deixa eu adicionar a alicinha aqui, rapaziada. Que skin é essa, tropa? Tu não ativou o veneno. Vou ativar o Arthur. Vou ativar a cria. Deixa eu gravar um stories aqui. Família, se liga nessa skin edição limitada que chegou pra mim, rapaziada. Olha isso, cara. Mano. Muito braba, tropa. Muito braba, tá ligado? E tá aqui, ó. Edição limitada. Vambora, hein? Essa aqui é pra poucos. Pronto, só gravar um storiesinho só. Deixa eu abrir aqui, né? Vou equipar ela, já vou jogar com ela, tropa. Você é louco? Cadê? Armas. Eu venho aqui, ó. Granadas. Vou equipar o novo gelo do coelhão. Equipei o novo gelo. E tinha espólio, se não me engano, né? Tem aqui, ó. Coleção, espólio. Bota do coelhinho também da Páscoa. Ah, o pai tá muito fofinho. Tem que colocar alguma maquiagem tenebrosa aqui nesse aqui, hein, tropa. Colocar uma maquiagenzinha tenebrosa. Esse aqui é tenebroso? O que é isso, mano? Pô, esse cabelinho dele que tá meio galaceca, né, rapaziada? O cabelinho dele eu acho que tá meio galaceca. Não dá não, mano. O que é isso, cara? Ah, essas inscrições são em edição limitada também, né? Ó, eu vou deixar ele assim mesmo, hein, rapaziada? Vou deixar ele assim mesmo, se pá, mano. Ó, essa aqui é uma maquiagem verde, mas vai e fica... Não fica muito legal. E essa aqui? Olha, olha, essa aqui ficou outra parada, né, cachorro? Mas também parece que eu sou da Laude também, né? Essa é a Laude, então esquece. Vou deixar ele assim mesmo. Pronto. Já adicionei a Alice. Vou adicionar aqui o Guilherme. E o irmão dele aqui, rapaziada. Aqui a molecada tá mandando já de uma cota. Adicionei aqui também. Valeu pelo superchat aí, família. Vixe, deu o máximo de amigo atingido. Excluí uma rapaziada aqui que não entra faz tempo no game. Olha o nome do cara, bengadura. Que que é isso, cara? É por isso que eu já logo... Já mando logo de F, já excluindo na trapa. Tá de brincadeira? Rapaz. Pronto. Valeu pelo membro aí também do Gabriel Carneiro. Valeu, Animes Brasil. Muito obrigado pelo superchat de todo mundo, família. Então fechou. Opa! Que negócio, hein, papai? Aqui nós gosta, família. Tá doido? 20k de diamante, mais 200 salinhas. Salinha! Pra bater aquele xismozinho, fazer um 4x4 maneiro. Ganhar um coelhão aqui do Black também. Ganhar uma caixinha que eu ganhei logo uma K47. E é isso. Acho que eu peguei tudo, rapaziada. Então, ó. Mano, é o seguinte. Enquanto eu vou só relogar aqui pra ativar o veneno, que eu não ativei. Vou pedir pra vocês deixar o likezão aí quando eu contar T3 pra gente bater 20k de like. Mano, tem 23 mil pessoas na live, quase 24k, mano. Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, deixa o likezão todo mundo aí, rapaziada. Mano, pra quem não sabe, o like fortalece demais. Ajuda muito no meu trabalho. Vocês não têm noção, rapaziada. Só bora, meu parceiro. Ai, Kaleika. Só bora. Já estamos daqui, hein. Os ADM, se puder clipar. E a clipa aí. Deixa eu coletar tudo aqui que tem. Algum amigo meu mandou alguma coisa? Não mandou nada. Deixa eu ver minhas habilidades, como é que estão. Ah, mano. Minhas habilidades estão de ranqueada, mas tá bom, rapaziada. Tá bom, mano. Eu vou jogar um CSzinho aqui, só pra ver se eu tô com a mira, tá ligado, rapaziada? Só pra ver se eu tô com aquela mirinha. Tá sem mochila, né? Não, eu vou tirar a mochila. Eu nem exibi em detalhes de partida nada. Hum, beleza. Eu tô com isso, gente. Eu tô com isso, gente.